Ei turma, pescaria de hoje, pesqueiro do japa em São Joaquim da Barra e os pirarucus hoje estão na estufa logo logo indo pro lago e pra demonstrar pra vocês o cuidado que eles tem com os peixes e também o quanto os pirarucus cresceram do verão até a temporada mais fria a gente vai fazer uma pescaria de demonstração dentro da estufa uma loucura que eu nunca fiz pescar na estufa de pirarucu pra mostrar pra vocês Joga mais, joga mais, joga mais mais um cadinho, tá aí olha isso, que coisa linda joga mais, joga mais, joga mais é, isso aqui não é nem pescar um peixe esse aqui não é nem pescaria olha que coisa mais linda olha aí, olha aí olha aí, olha aí olha aí olha aí, você já viu a pescaria na estufa? olha o tamanho do peixe do pesqueiro do japa que vai pro lago daqui a poucos dias olha aí essa é a loucura da pescaria na estufa pega bem pertinho olha aí, olha aí olha o bichão, olha o bichão, olha o bichão, olha o bichão, vai estirar, olha lá que linda, olha aí olha aqui, que coisa mais linda isso é para mostrar para vocês, olha foi autorizado pelo proprietário, uma loucura que eu nunca fiz E a gente vai tirar ele, vai mostrar, vai devolver para a estufa. E quando vocês verem esse vídeo, ele já vai estar no lago. Olha o Felipim conhecendo aí a força do pirourucu. É aquário, né, Felipim? É aquário. A gente solta no lago. É, aí toma linha, né? Toma linha. A estufa aí tem uns 10 metros por 5. Felipim tendo a primeira emoção da vida dele com o pirourucu. Vai respirar, olha lá. Boa, Felipim. Boa, 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 boa. Felipim, vamos tirar ele? Vamos tirar. Quando você acha que o tamanho dele tem 1,30? Ah, 1,15, 1,18. Pode respirar? Não cai não, pai. Não cai não. Tá ficando bonito? Deixa eu ir um pouquinho para trás e não cair aqui. Não cair, ah, tá lascado. Olha para cá, Felipim. Ó, foi feita a demonstração. Agora o quê? Vai voltar para a estufa. Para vocês, ó. Vai embora. Aí, ó, já ceijou por dentro do puçã, sai de volta da estufa, pronto. Será que é um tambinho agora? Com certeza. Chegou na sambitirinha? Tá bom, né? Tá bom. Tá no fundo ou não, boia? No fundo. De fundo. É o peixe do frio. Peixe do frio? É a patinga. 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 Eu sempre nela. Tira uma fotinha para mim? Tira uma fotinha. Tira um pouquinho. Tira uma fotinha para cá. Foi? Foi. Soltar ela aqui, ó. Chega pertinho aqui. Olha aí, bichinha, ó. Patinga. Patinga gélida. Ih, foi. Tira uma fotinha. Tira um pouquinho aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí o bichinho, ó. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. A tomada de linha, a tomada de linha, a tomada de linha. Fui lá pro meio. Aí pesqueiro do japa no inverno, sai tambaqui, sai tambatu, sai pirarara, pesqueiro do japa no pleno inverno, na sambiquira saiu bonito o peixe, lindo, vai voltar pra água, pra vocês irem pescar, vou embora. Só que foi de vídeo, segura a vara aqui de quando você filma, pra você sentir a força dele. O pesqueiro do japa, pesqueiro gigante, só aqui que tem. Olha o tamanho, olha o tamanho do bicho, tá muito grande. O que o pesqueiro quiser fazer é quando ele estiver no lado, contagem regressiva. Eu queria trocar de hoje, mas eu cheguei. É. Peguei uma árvore. Cheguei. Chegou só? Mais... Mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse vídeo, os pirorocuscos estão aqui dentro, já vão estar de volta no lago de pesca esportiva.